União. Organização. Tecnologia. Vanguarda. Evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite para participar dessa webconferência. Queria agradecer a Secretaria de Saúde do Estado. E eu acho uma oportunidade muito boa, em um momento muito importante e oportuno, para a gente fazer uma discussão a respeito do que nós temos de novo hoje. Por que hoje é importante, atualmente é importante, a gente fazer uma discussão a respeito da saúde mental? Bom, em primeiro lugar, pelo que eu estou entendendo, as pessoas com quem eu estou falando são pessoas que trabalham na rede de detenção psicossocial. Algumas pessoas trabalham em CAPES, algumas pessoas trabalham na atenção primária. Então, é muito fácil vocês identificarem e vocês verem quais são as dificuldades que a gente tem enfrentado e quais as dificuldades que a gente vai poder e a gente vai ter que enfrentar ao longo dos próximos dois anos. Dois, três anos. Talvez vinte anos. Eu acho que boa parte dos municípios do país e, muito provavelmente, nos serviços nos quais vocês trabalham, tem alguma rede de atenção psicossocial, um conjunto enorme de atribuições que essa rede tem de fazer. Então, vou dar um exemplo. As pessoas que trabalham no centro de atenção psicossocial têm um entendimento que os CAPES funcionam como serviços porta aberta. Esse é um exemplo. Boa parte das pessoas que trabalham em centro de atenção psicossocial entendem que os serviços também funcionam dentro de uma lógica que tem de existir uma interlocução constante com a atenção primária, que tem de se trabalhar em rede, que tem de se realizar, por exemplo, ações de apoio matricial dos serviços dos profissionais, os serviços se deslocarem até outros serviços para fazer uma discussão de caso. Boa parte dos serviços partem do pressuposto que se desenvolve em ações, baseado em projetos terapêuticos singular. E as pessoas que trabalham dentro dos serviços entendem, muitas vezes, que esse conjunto de atribuições é um conjunto bastante grande e que, no cotidiano, no dia a dia, eles são muito difíceis de serem operacionalizados em função, principalmente, das demandas que os trabalhadores sofrem, os coordenadores de serviços e as pessoas que trabalham de uma gestão de uma forma geral, elas têm esse entendimento também. Por que acontece isso? Porque essa rede foi pensada para fazer uma determinada cobertura, para cobrir uma determinada população, para que eles possam desenvolver esse conjunto de atividades dentro de uma lógica que a gente chama de serviços que são comunitários, que eles têm base na territorialidade, eles têm uma certa flexibilidade para conseguir organizar as suas ações, o seu processo de trabalho, em função das características dessa população. Bom, para que aconteça isso, a gente tem de ter serviços que cubram populações de 200, 150, no máximo 250 mil habitantes. Dentro desse cenário, dentro dessa cobertura populacional que a gente tem, dessa densidade, desse adensamento de serviços, você tem um número maior de trabalhadores dentro da área e essas ações, como um todo, elas são possíveis. Nesse sentido, nós temos aí 20 anos de expansão da rede e com um diagnóstico muito claro, que por mais que a gente tenha conseguido avançar na abertura de serviços, criação de novas estratégias de cuidado, ampliação do número de pessoas que trabalham nessa rede, hoje ainda a gente tem um cenário incompleto. incompleto, existe um grande avanço, boa parte dos serviços conseguem desenvolver boa parte dessas ações que eu falei. A gente sempre tem uma perspectiva de que nós precisamos de mais serviços, mais CAPs, mais estratégias, mais profissionais, mais trabalhadores. E esta é uma lógica natural, visto que esta é uma política nova, uma política jovem, uma política recente, e que a gente ainda está numa fase de implantação e ampliação das ações dessa rede. Bem, a gente está dentro de uma conjuntura política em que existe uma perspectiva de que esta rede fica congelada, congelada no sentido de que este processo, que é um processo que segue há mais de 20 anos de abertura e expansão da rede, ele vai ter um congelamento durante um período de 20 anos, dentro da lógica da aprovação da PEC 241, agora no Senado como 5.5. E dentro dessa perspectiva, nós vamos não só parar de ampliar a rede, como a gente vai ter mais dificuldade de realizar, por exemplo, incorporação de novas tecnologias, outras redes que também passam por um processo muito semelhante à rede de saúde mental, por exemplo, o SUAS, que ele vem criando uma ampliação importante nos últimos anos, ela também vai parar de ampliar. A atenção primária, que ela tem um custeio, que ele foi progressivamente sendo passado do governo federal para os municípios ao longo dos 20 anos, com uma dificuldade cada vez maior da rede municipal, dos municípios conseguirem realizar essa ampliação, ele também vai ter uma espécie de congelamento. E isso é absolutamente inédito e bastante grave dentro dessa história recente da reforma psiquiátrica. Então, por que? Por que ela é tão grave? Nós trabalhamos com uma ideia de que existe uma rede que é comunitária e substitutiva. Substitutiva no sentido de que ela, pouco a pouco, ela ganha atribuições de atender pessoas graves que, normalmente, dentro de um outro modelo, elas estariam sendo internadas com uma frequência grande ou elas estariam quase que constantemente dentro de hospitais psiquiátricos, dentro de um fenômeno de porta giratória, de ter internação, volta para casa, não consegue ser atendido, volta para o hospital psiquiátrico. E esta rede de leitos de hospitais psiquiátricos, ela também tem uma diminuição, uma diminuição anual de aproximadamente mil leitos, e esta também é uma média histórica. Esse é um processo que ele tem mais de 15 anos de diminuição progressiva no número de leitos, que ela é desenvolvida a partir, hoje, de uma lógica de financiamento, de um financiamento frágil, insuficiente, justamente porque a Política Nacional de Saúde Mental ela age no sentido de ampliar uma rede que é comunitária. Bem, então, neste cenário, a gente continua um processo de fechamento de leitos psiquiátricos, falta de abertura de serviços de saúde mental, com os planos de carreira dos servidores que trabalham dentro dessa rede de saúde mental também congelados, então, o servidor vai ficar dentro de um processo, não só que ele não pode ter uma melhoria do ponto de vista salarial junto ao órgão que o contrata, mas que também diminui a possibilidade, por exemplo, de ele ter uma ascensão e coordenar um serviço, por exemplo, então, a gente tem, existe uma perspectiva de que nós passemos a ter uma rede que ela é congelada em todos os sentidos, congelada em relação à expansão do número de parceiros, de um, parceiros que eu digo, tanto dentro da saúde como parceiros intersetoriais, existe um congelamento dentro dos, para os trabalhadores que já estão dentro desse serviço, existe uma dificuldade cada vez maior de incorporação de novas tecnologias, e novas tecnologias que eu digo não são só tecnologias do ponto de vista de tecnologias duras, de tecnologias pesadas, por exemplo, um hospital vai ter uma dificuldade de incorporar, vamos supor que surja um novo exame de imagem que venha a substituir a ressonância, hoje em dia a gente sabe que essas tecnologias que surgem, elas são incorporadas com um custo muito alto assim que essas tecnologias surgem, na medida em que elas vão diminuindo o impacto, elas vão diminuindo o custo, e elas são mais facilmente incorporadas, então, é fácil pensar, por exemplo, no exame de uma tomografia computadorizada, computadorizada e em um raio-x, os municípios, a rede pública começou a incorporar a tomografia computadorizada quando ela barateou a partir do surgimento da ressonância magnética, este, se a gente for pensar na situação em que a gente vai viver agora, com a aprovação da 241 ou 55 no Senado, é como se a gente tivesse de esperar hoje para o raio-x baratear o suficiente para a gente conseguir incorporar ele dentro dos procedimentos pagos pelo Sistema Único de Saúde com o surgimento da ressonância magnética. Por quê? Porque ele tem que ser barato o suficiente para ele não implicar em aumento de custo, uma vez que os gastos públicos estariam congelados. No caso da saúde mental, a gente não lida tanto com tecnologias pesadas, ainda que existe uma discussão, e boa parte dos nossos usuários, eles, obviamente, fazem parte do Sistema Único de Saúde de como um todo, e eles, obviamente, precisam de exames quando necessário, mas no nosso caso, que a gente cria, desenvolve e difunde tecnologias que são tecnologias leves, e vai existir uma dificuldade muito grande, por quê? Porque elas são muito ligadas a treinamento, programas de educação permanente, elas estão ligadas, por exemplo, a intercâmbio de experiências que existem com experiências bem-sucedidas no país, e isso implica em custo. Então, existe também uma grande unidade dentro das políticas de saúde mental, das experiências bem-sucedidas, que a gente vai ter dificuldade de ter esse intercâmbio, e a gente vai ter uma dificuldade de manter esse tipo de unidade. Pelo menos, dentro da lógica do serviço público, a não ser que existam ações, por exemplo, dentro da lógica dos movimentos sociais, dentro da lógica das articulações, das associações, e assim por diante. Ainda que eu esteja falando da saúde mental, o que eu estou falando até agora pode ser entendido como uma coisa geral, uma situação geral para o Sistema Único de Saúde, dificuldade de incorporação de tecnologia, dificuldade de expansão da rede, eu acho que outras redes, além da saúde mental, elas também estão em expansão, e elas têm esse mesmo diagnóstico de que o modelo serve para um determinado dimensionamento populacional, e esse dimensionamento populacional não foi alcançado ainda. E existe um custo enorme, gigantesco, e a gente interromper essa expansão e a gente não chegar nem perto do dimensionamento populacional que a gente está pensando. Então, em Campinas, a gente tem experiências de, em alguns distritos, a gente ter um adensamento de serviços de saúde mental, de um serviço para cada 150 mil habitantes, em outros a gente ter um serviço para cada 300 mil habitantes. E essa diferença de você ter dois serviços para 300 mil habitantes ou de você ter um serviço, ele faz uma tremenda diferença na clínica. O que as equipes conseguem desenvolver, a interlocução que elas conseguem ter com o restante da rede, é bastante diferente dentro desses dois dimensionamentos. Eu acho que quem trabalha no CAPES sabe, por exemplo, o quanto que leva de tempo para você pegar um telefone, fazer uma ligação para um CRES, fazer uma ligação para um CRAS, fazer uma ligação para a Unidade Básica de Saúde, conhecer as pessoas, marcar uma visita lá. Essas práticas, que são tecnologias leves, e elas precisam ser desenvolvidas para que os serviços de saúde mental sejam de fato substitutivos, elas precisam de tempo. E esse tempo você consegue com um dimensionamento apropriado. Quanto menos usuários você, um serviço atender ou ele cobrir, ele vai conseguir desenvolver um número de ações com maior potencial. Caso contrário, os serviços, eles têm uma tendência de manter os mesmos usuários, criar barreiras de acesso, ou seja, fazer uma diminuição da demanda, que é uma demanda espontânea, e que é legítima, mas que os serviços eles não dão conta. Então, o que eles terminam fazendo é criar esse tipo de barreira e diminuir o número de ações que são desenvolvidas, e ele perde potência. Visto, eu acho que o primeiro sintoma é a dificuldade que os serviços têm de atender usuários em crise. e eles terem os hospitais psiquiátricos ainda como uma referência para esse tipo de cuidado. Essa tendência, ela tende a aumentar. Se uma rede, ela não vê a sua expansão, ela tem uma diminuição do número de procedimentos, criação de barreira de acesso, e a rede, ela se torna cada vez mais acessória dos hospitais psiquiátricos. Então, ainda que isso tenha uma interface muito grande com o que a gente tem na saúde mental, são questões que são gerais no sistema único de saúde. O que a gente tem, que também não é uma novidade hoje dentro da saúde mental, são duas coisas. O primeiro é que a gente vê com muita força voltar as ações da iniciativa privada no sentido de serem financiadas pelo poder público. Então, neste sentido, nessa entrada ou nesse pleito da iniciativa privada de requerer financiamento, a gente tem dois principais eixos. Um, dos hospitais psiquiátricos, que eles não públicos, então, por exemplo, nos estados do Nordeste, a gente tem um percentual grande dos hospitais psiquiátricos que eles são estaduais, principalmente, regionalizados. Mas, na região Sul, mais na região Sul, a maior parte desses hospitais, eles são todos privados e eles são contratados através do pagamento de procedimento. Esta rede, ela não expande, ela tem uma diminuição e ela pleiteia há vários anos, com vários ministérios, um aumento do valor da diária. Desde 2007, o Ministério da Saúde, ele passa a ter um custo maior com essa rede comunitária do que com a rede hospitalar. então, existe um movimento dessas associações de hospitais, das federações hospitalares, no sentido de ter um aumento do custeio. Existem algumas situações que a gente vê, por exemplo, em hospitais psiquiátricos, hoje, já credenciando leitos para usuários de drogas em hospitais psiquiátricos, que são portarias que são voltadas para financiamento de leitos em hospital geral. a gente já vê esse tipo de distorção, essa é uma distorção que ela tende a aumentar por uma demanda política e com o apoio dos gestores, na impossibilidade de existir um aumento do número de serviços comunitários e com a identificação de gargalos no atendimento de saúde mental, é muito possível que os próprios gestores apoiem essas iniciativas de aumento de financiamento de hospital psiquiátrico, de leitos de hospital psiquiátrico. A maior parte dos hospitais psiquiátricos que trabalham na rede, mesmo nos públicos, eles funcionam dentro de uma perspectiva muito diferente do funcionamento dos serviços comunitários. Em primeiro lugar, eles têm uma atenção muito pautada no conhecimento médico, noções de alta, de internação a partir da identificação de sintomas e não do desenvolvimento de projetos terapêuticos singulares. as internações de hospital psiquiátrico, elas têm muito mais uma lógica a partir da identificação de sintomas e na perspectiva de remiti-los do que, como a gente usa dentro da atenção psicossocial, do desenvolvimento de um projeto e pensar que qualquer tipo de procedimento tem que ter alguma lógica na constituição de um projeto de vida da pessoa. então, o que normalmente a gente vê dentro das redes em que elas são muito apoiadas por hospitais psiquiátricos é que os hospitais eles tendem as internações em hospitais psiquiátricos eles tendem a implicar com uma ruptura da linha de cuidado. Uma equipe de referência ela vem desenvolvendo um projeto terapêutico, pactua coisas com os usuários, no momento que ele é internado ele é hospitalizado ele é levado a um hospital psiquiátrico esse planejamento essa linha de cuidado ela se rompe ele entra dentro de uma outra lógica de operação que é pautada nos sintomas e o cuidado ele fica segmentado e o cuidado ele fica segmentado dentro de uma lógica de rede hierarquizada que tem baixa interlocução entre si e tal então boa parte dos hospitais eles funcionam dentro de uma outra lógica ele tem ele parte de um outro modelo então este é o primeiro movimento é um movimento de captação de recursos a partir da rede privada a rede privada hospitalar no sentido de de dar de dar mais de ter um financiamento maior esses hospitais eles conseguirem se manter por mais tempo com o prejuízo para a rede de atenção psicossocial isso sem discutir os princípios de funcionamento da ideia de cuidar e liberdade mas só do ponto de vista gerencial mesmo implicar em você fortalecer um elemento dentro da rede que ele funciona dentro de uma outra lógica e que a utilização dele implica numa ruptura da linha de cuidado esse é o primeiro movimento o segundo movimento do setor privado ele está mais ligado aos movimentos religiosos principalmente o evangélico que está dentro das que está dentro do poder legislativo principalmente e que hoje ele tem uma grande entrada dentro de uma lógica pluripartidária principalmente no congresso brasileiro que são as comunidades terapêuticas então existe um grande impasse há muitos anos em relação a onde como que se caracteriza esse modelo de atenção existe uma discussão de quem financia existe uma pressão política muito antiga e muito histórica em relação ao financiamento desse tipo de dispositivo e que sempre existe um diálogo entre tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério da Justiça em relação a como esses dispositivos eles têm podem ter interlocução com a rede em que medida que eles poderiam ser financiados e sempre existe um grande cuidado nesse sentido pelos mesmos motivos que os hospitais que falam ser hospitais psiquiátricos são dispositivos que eles funcionam dentro de uma outra lógica são dispositivos do setor privado mas que neste caso são são serviços muito heterogêneos mas que eles têm um caráter religioso em boa parte desses serviços que funcionam dentro de uma lógica totalmente diferente do restante da rede então por exemplo quando uma pessoa ela vai para um centro de atenção física social você desenvolve um projeto terapêutico a partir das características dessa pessoa a ideia tanto do hospital quanto de uma comunidade terapêutica é que o mesmo modelo serve para todo mundo se você entende dentro de um serviço comunitário de que aquelas ofertas elas não têm sentido para aquele usuário você cria novas ofertas no caso de um hospital ou de uma comunidade terapêutica a ideia é você submeter a pessoa as ofertas que elas já são realizadas então existe uma coisa de que um princípio uma perspectiva de que aquela pessoa que lá está ela não tem condição de definir qual que é o qual que é o projeto de vida dela não tem condição de protagonizar a própria vida não tem condição de cuidar de si então que a instituição ela cumpriria esse papel dentro de um processo em que priva as pessoas de direitos dentro das comunidades terapêuticas ainda existe uma perspectiva de salvação salvação no sentido de que a pessoa ela tem que ter aderir um conjunto de crenças e dentro dessas crenças existe uma nova significação do uso de álcool e drogas por ela e dentro desse processo a ideia de que ela tem que sair diferente do que entrou não só do ponto de vista de saúde mas do ponto de vista espiritual entre aspas as comunidades terapêuticas elas constituem um grupo muito heterogêneo muito heterogêneo tem algumas que elas tem um caráter mais semelhante ao hospital psiquiátrico ela tem uma característica de ter técnicos de ter técnicos de nível universitário ter médicos tem algumas e outras não que elas tem um caráter muito religioso existe denúncia de trabalho escravo independente de qual for o modelo existem várias coisas o primeiro é que não existem mecanismos eficientes de fiscalização segundo que as normas de vigilância sanitária e os princípios do funcionamento desses serviços que eles foram apontados pelo pelo conselho pelo CONAD pelo conselho nacional sobre drogas eles esses esses referenciais eles não são nem fiscalizados nem acompanhados existe uma dificuldade inclusive de saber por exemplo dentro de um município qual o número de comunidades terapêuticas que existem bem mesmo dentro deste cenário o Ministério da Saúde começou um movimento para que elas sejam incorporadas como serviços de saúde dentro da hoje a partir de agora eles passem a ter quineses isso aí é uma portaria relativamente recente tem algumas semanas que ela foi publicada isso abre espaço para que passe a existir um financiamento um bloco para essas instituições cria-se a partir de portaria e exista uma lógica de ao invés da gente realizar uma expansão de uma rede pública que funcione em relação às nossas portarias às conquistas do movimento etc que a gente passe a ter uma estagnação nessa expansão da rede pública e uma incorporação em massa desta rede privada da rede privada que eu digo incluindo comunidades terapêuticas hospitais psiquiátricos com dois problemas o problema de se ter uma rede absolutamente fragmentada que funcione com lógicas diferentes e que tenha baixa interlocução em primeiro lugar em segundo lugar que entidades como essa elas passem a fazer desenvolver ações não exclusivamente de internação mas existem municípios por exemplo que eles estabelecem uma vinculação com essas instituições de modo em que elas por exemplo elas desenvolvem ações ligadas a assistência social e de acolhimento de usuários dentro de instituições que são instituições públicas já com contratação que funcionem como contratação de equipe e tal então é um duplo perigo é um perigo da gente do sistema único de saúde incorporar o setor privado um setor privado mal fiscalizado mal acompanhado com diretrizes mal estabelecidas com uma grande e assim bastante heterogêneas nesse sentido e ao mesmo tempo a gente tem um processo de sucateamento da rede pública este cenário que eu estou falando ele pode parecer meio calamitoso meio apocalíptico e falando de fato parece assim mas o que a gente está vivendo hoje é de fato alguma coisa muito nova a gente está vivendo a primeira vez desde que iniciou a reforma nós nunca fomos tão contra hegemônicos nós nunca estivemos nadando tanto contra a maré política que está cada vez mais forte nós nunca fomos tão contra hegemônicos no sentido de de ter um ataque tão coordenado e frontal em relação aos a a rede de atenção psicossocial em relação aos princípios dessa rede em relação aos referenciais de funcionamento dessa rede então e a tendência por exemplo a discussão hoje no congresso brasileiro de psiquiatria é de uma coisa de ideologia ideologia com muitas aspas versus ciência então como se tudo isso que a gente estivesse discutindo ele não tivesse a densidade não tivesse a profundidade não fosse co-substanciado por coisas de fato concretas por exemplo isso de que se a gente não tem um adensamento do serviço suficiente a rede ela funciona de uma forma muito frágil muito frágil inclusive do ponto de vista da clínica da atenção e que esse discurso ele é totalmente pautado por crenças e que existem evidências científicas que não o local dessas pessoas serem cuidadas é dentro do hospital psiquiatra então pode parecer muito apocalíptico o cenário ou pode aparecer muito apocalíptico a minha fala mas que de fato é um momento bastante delicado e que ele exige um conjunto de ações por parte de trabalhadores gestores militantes controle social no sentido de não permitir esse retrocesso que ele está bastante visível e que ele já está em pleno curso neste último ano que nós tivemos foi um ano histórico na medida em que o número de serviços credenciados ele foi e abertos credenciados e abertos ele foi bastante inferior à média histórica então nós já estamos num processo descendente nós já estamos num processo de fragilização da rede nós já estamos num processo de fragilização do modelo então é isso